Detalhe o seguinte, você fez o gol, tudo bem que foi anulado, mas hoje a bola parada, até foi uma alternativa para vocês balançarem as redes, eu acho que é assim, quando você não encontra ali com a bola no chão, enfim, tem que achar uma maneira de jogar, uma maneira de vencer, porque Libertadores é isso. Libertadores é muito difícil, às vezes uma bola parada decide uma partida, decide a fase para você poder passar, então o nosso time é muito bom na bola aérea, o time deles também é muito forte, então a gente conseguiu fazer o golinho, infelizmente foi anulado, mas continuo acreditando, vou continuar buscando para que no próximo jogo, ou no Brasileiro, ou lá, consiga fazer esse golzinho e dedicar para quem está chegando. Nessa sua volta você já jogou com o Matheus Felipe, já jogou de três zagueiros, jogou hoje de volta com o Pedro, fazia tempo que não fazia, só aquela dupla, Thiago e Pedro, enfim, e o Felipão ele se preocupa muito com a marcação, muito com o sistema defensivo, como é que está sendo essa experiência para você? Ah, para mim é tranquilo jogar com qualquer um, porque tem muita qualidade, eles escutam muito, o que faz dentro de campo ali, taticamente, é principalmente a mesma coisa. O que o Felipão pede, enfim, quem o Felipão optar por jogar, independente se sou eu, se sou o Pedro, se sou o Matheus, se sou o Nico, enfim, todos têm qualidade e têm que acreditar, acreditar, fazer o que está sendo pedido, então assim, é importante que temos jogadores de qualidade para essa posição, onde o Felipão não se preocupa, claro que ele cobra na marcação, independente de quem estiver jogando, mas assim, o bom é ter esse problema de ter jogadores de muita qualidade na mesma posição. Thiago, você com a camisa do Atlético já jogou contra vários clubes grandes, principalmente argentinos, vocês vão enfrentar os estudiantes lá na semana que vem, o que você espera para esse confronto, você acha que vai ser difícil, o Atlético vai mudar a postura para enfrentar eles jogando lá? Ah, vai ser muito difícil, a postura lá é de guerra como foi aqui, agora da forma que a gente vai entrar tecnicamente, taticamente, isso aí já parte do Felipão, vamos esperar para ver o que ele vai nos passar e da forma que a gente entrar, é guerra porque lá agora não tem mais o segundo jogo, agora esse aí é o único e a gente precisa dar uma resposta muito boa, né, que a gente vem andando fora de casa e temos condições de chegar lá fazer um baita de um jogo, né, acreditando e botando o coração na ponta chuteira para poder voltar com essa classificação aí que a gente merece, o torcedor não merece, para a gente dar sequência no nosso sonho. Lá é sua sangue se precisar dos pênaltis e eficiência, né, Thiago? Ah, vamos embora, a gente não tem medo, a gente trabalha para isso, né, acho que é treinamento, né, é confiança, e se tiver que bater pênalti lá, a gente vai estar à disposição e vida que segue. Ô Thiago, você em 2009 jogava no Cruzeiro, o Jonathan, que trabalha no clube, né, atualmente jogou tanto tempo com você no Atlético, também jogava, é um clube, o Estudiantes, que aquela vez levou o título, que realmente tem tradição e é cascudo nessas Copas, né, o que você lembra, claro, que foi uma derrota dolorida, que pode até servir de lição para esse jogo da volta? Ah, o Estudiantes é um time gigante, né, cara, não é à toa que já foi campeão de Libertadores, hoje está disputando mais uma e está brigando para passar também como nós, o espírito é de muita luta, de guerra, né, a gente precisa ter essa consciência, é guerrear, mas ter a cabeça fria, né, não entrar em provocação, fazer o nosso futebol, né, e como eu falei, certeza que a gente vai fazer um bom jogo lá, cara, a gente vem provando grande toda temporada e esse vai ser mais um que o torcedor vai ficar surpreso com a nossa postura.